Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse lindo arranjo aí de mesa usando garrafa pet. Nós vamos começar com uma garrafa dessa daqui e vamos retirar esse fundinho. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, gente, porque tem muito trabalho com reciclagem aqui no canal. Ative o sininho de notificações para você estar sempre recebendo os novos vídeos. Eu vou cortar a garrafa aqui nessa marcação e vou cortar também retirando essa parte de cima que nós não vamos precisar. Aí eu abro toda a garrafa e divido em três partes fazendo uma marcação assim com a canetinha. Você também pode usar uma régua para marcar. Aí eu divido essa garrafa em três partes. Eu deixei aqui embaixo no bloco de informações as playlists com todos os trabalhos de reciclagem. Vai ficar assim. Eu vou dobrar cada parte dessa ao meio, fazendo uma marcação. Aqui eu vou cortar o cabinho e em cima eu corto as folhas. Eu vou cortar quatro de cada tamanho diferente. Eu vou pegar esse fundinho da garrafa e vou fazer um furo aqui no meio. Eu usei o ferro de solda, mas você pode usar um prego esquentado assim no fogão. Também serve. Vou pegar um papelão e vou cortar dessa forma, um pedacinho pequeno. Eu começo amassando esse papelão aos pouquinhos para ficar mais fácil de enrolar. E aí depois eu enrolo. Tá gostando do vídeo? Então já deixa aquela mãozinha bem azulzinha clicando em gostei. Porque ajuda muito o canal. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam aprender. Depois de enrolar o papelão, você tem que medir para ver se ele encaixa naquele buraquinho que você fez aqui, ó. No fundinho da garrafa pet. Se encaixar, ok. Se não, você corta o papelão até enrolar e ele encaixar direitinho. Tem que ficar bem justinho assim. Então agora eu vou prender com a fita crepe. Pode ser durex também. Aqui em cima na tela do lado direito, vocês vão visualizar alguns cards. Ali são sugestões de vídeos aqui do canal. Vídeos de reciclagem de trabalhos feitos com garrafa pet. Vou pegar um outro pedacinho de papelão, bem menor do que o anterior. E aí vou enrolar também. Só que esse aqui eu vou enrolar deixando um espaço no meio assim. Ele vai precisar encaixar nesse outro rolinho de papelão aqui. Se encaixar certinho, aí é só prender com a fita crepe e deixar ele separado. Vocês também vão observar que no final desse vídeo vão aparecer algumas imagens de outros vídeos relacionados. São sugestões para vocês também poderem assistir. Bom, aqui estão todas as peças que nós vamos precisar. Aqui são todas as folhas de tamanhos diferentes. Agora é só pintar. Eu usei essa tinta PVA para artesanato fosca. Mas fica a seu critério usar acrílica também. Peguei uma buchinha qualquer. E vou pintar dando batidinhas assim. Eu prefiro do que passar o pincel. Eu acho que não fica riscado, tá? Com o pincel eu acho que risca. E vou pintar também essa parte aqui. E todas as outras que eu mostrei. Como por exemplo, o papelão. Vou usar essa fita crepe aqui. E vou deixar um espaço de um dedinho aqui embaixo. E vou colocar as folhas nessa posição. Sempre com o lado brilhoso voltado para dentro. E vou prender com a fita crepe. Se você tiver alguma dúvida ao final desse vídeo. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Coloca as suas sugestões de vídeo. Me conta aí o que você achou. Me siga também nas redes sociais. Para que você acompanhe melhor o meu dia a dia. Então, eu vou colocando as folhas nessa posição. Sempre viradas com a parte brilhosa para dentro. E vou prendendo com a fita crepe. Coloco uma de frente para a outra assim. E depois coloco nas laterais as outras duas. Se vocês tiverem dificuldade de desenhar essas folhas, gente. Eu posso deixar o molde para vocês. Coloquem aqui nos comentários. Vocês podem fazer folhas de outros formatos também. Agora é a hora de dar uma dobradinha nessa parte aqui de baixo. Para que as folhas fiquem abertas. Eles vão ficar assim. Tá? Eu vou colocar agora as outras duas aqui na lateral direita e esquerda. E aí a gente vai colocando. Vai enrolando a fita crepe. E vai dando essa dobradinha de leve. Para que elas fiquem um pouco abertas. Vai ficar assim a primeira parte. Vou pegar essas aqui menorzinhas. E vou dobrar marcando um dedinho de distância da parte de baixo. Vai ficar assim. Venho com a cola quente. Coloco um pouquinho. E entre uma folha e outra dessas maiores. Eu vou colar essas folhas médias. São as folhas médias. Porque depois dessas tem outras menores ainda. Então eu vou colando sempre com a cola quente. Que cola mais rápido. Entre uma folha grande e outra. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar aquele fundinho. Vou passar bastante cola quente aqui no nosso arranjo. E vou encaixar naquele buraquinho que nós fizemos. E vai ficar assim. Vocês também podem usar, gente, a cola instantânea. Não tem problema, tá? Tem que ser uma cola que cole rápido. Aqui no fundinho também eu passei pra reforçar. E vou pegar aquele rolinho que tem um espaço grande no meio. E nele eu vou colar essas folhas menores aqui. São aquelas bem pequenininhas. Vou colocar como? Com a fita crepe. Da mesma forma que eu fiz o primeiro arranjo no início. Com a fita crepe. Eu vou fazer um outro arranjo menorzinho aqui. Nesse rolinho de papelão. Se é a sua primeira vez aqui no canal. Dê uma passeada e veja quanto artesanato tem com reciclagem. O nosso raminho ficou desse jeito. E agora, gente, eu vou encaixar ele aqui, ó. Na pontinha daquele papelão do primeiro arranjo. Daí o motivo dele ter esse espaço no meio. E encaixei. Prontinho. Agora é só pintar essa parte branca da fita crepe. Com a mesma tinta. Os links pros outros artesanatos estão aqui embaixo no bloco de informações. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conto com todos no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.